Uma palavra como ela pode fazer uma diferença, é verdade, é verdade, porque a gente escuta muito isso, até de restaurante falando, né, vem a ter uma experiência, eu recuso, eu gosto de usar, olha aí Lene, eu gosto de usar a palavra que justamente remeta exatamente aquilo que descreve realmente o que é, exatamente, por isso a riqueza de uma língua, você está entendendo? Exatamente. Não são 50 palavras, são milhares de palavras. E o francês também é uma língua riquíssima, né? É muito diferente. Todas as línguas são riquíssimas. Mas o português e o francês, você acha parecido algumas coisas? Elas são parecidas por ter as mesmas origens, a latina, né? Mas ela, você se sentiu, foi mais fácil para você? Com certeza, deve ter sido mais fácil para mim, de origem francesa, falar português, aprender o português, que seria para um alemão, um sueco, um inglês. Não há dúvidas, porque até hoje, inclusive, há muitas palavras que eu não conheço ainda em português, por mais que tenha 42 anos que eu estou aqui no Brasil, mas eu tenho a palavra em francês, eu falo, eu pego a palavra em francês, dou uma portuguesada, não, uma brasileirada, uma brasileirada, fonética, terminação, e passa, por exemplo. Uma palavra que eu aprendi no palco, você é de palco, então você está no palco, não dá para falar, peraí, a palavra, não, tem que, você está animando. Tem um fluxo lá, né? E aí, então, para fazer, eu apresentava a receita, fazia no palco, e aí a gente precisa, então, muita desteridade para isso. Aí as pessoas olhavam, eu tenho uma gestual pronunciada, né? E aí, desteridade, as pessoas entendiam, quando a palavra é destreza. É, desteridade é uma palavra, o neologismo se criou, desteridade, em francês como que é? Eu fui para a França, eu me virei com quatro palavras só, quase, hein? E as mãos, um pouco? É, um pouco as mãos, né? Era, oui, não, quais as palavras mais usadas? Era, obrigado, com licença, perdão, assim, eu me virava. Merci, merci, e bonjour, exatamente, você tem que saber. O mínimo, né? É, mas aí eu ia perguntando lá, porque o pessoal, falam que o francês para turista trata mal, mas eu nunca fui tratado mal na França, e já fui várias vezes para lá. Eu tenho boas experiências. O que que acontecia antigamente, hoje um dia, não sei que eu não moro lá há 42 anos, mas na minha época, de fato, o francês, tanto é que ele teve movimentos muito fortes para impedir ao máximo a invasão da língua inglesa dentro do cotidiano do francês. Acabou melando geral, ainda mais esses últimos 10 anos com a internet, e vai que vai. Mas, na época, a gente tinha uma resistência muito forte. Era todo o francês, de toda a França, de todas as camadas sociais. E eu dei alguns resquícios disso, e acabou de perceber isso quando eu te corrigi com a palavra experiência e vivência. E o que que acontecia? Um turista chegava, chegava no francês, no metrô, para pedir direção. Já ia falando inglês. Já ia falar, aí bloqueava. Claro. Bloqueou, você vê na minha casa, você vê no meu país, você não tenta, nem faz o esforço. De tentar aprender. E de prova de educação e respeito de tentar me falar que seja um bom dia na minha língua. É uma falta de sensibilidade. E o francês é... Direto, né? É direto. Não tem, não tem. É por isso que eu acho que... Para chegar aqui, ele não faz isso. Não tem volta, né? Não, não tem volta, exatamente. Não tem, é pimba. O francês e o alemão. O alemão também. Você pergunta uma coisa, ele fala direto. Uma vez eu estava na... Acho que em Berlim mesmo. Perguntei para uma família, está passando um alemão com a família. Eu falei, se eu poderia tirar... Eu perguntei em inglês, né? Se eu poderia tirar foto da gente? Ele falou, não. E foi embora. Tipo, Brasil, o cara falando, olha, putz, eu não posso, porque eu estou atrasado. E já perdeu o tempo de fazer a fotografia. É, aí já podia ter tirado foto. Mas na França, posso falar, eu sempre fui muito bem tratado. O pessoal muito solícito. Mas também porque eu tentando falar a língua, com mímica e tudo. Eu acho que isso faz diferença, né? A partir do momento que você tenta comunicar, a comunicação é fundamental. E a gente conseguia, justamente, é a essência das relações, tem que se comunicar e tem que valorizar, tem que ter consciência da importância da relação. Olhar nos olhos, olhar nos olhos, falar. E isso é de uma importância, assim, abissais, assim. E hoje, um dia, ninguém escuta, né? É, quer só falar. Você começa a falar, você começa a explicar, a pessoa que fala não tem, não iniciou, a metade do início daquilo que ele queria explicar, já corta para... Outro assunto. É infernal. É infernal. Tem que saber a sabedoria do ouvido. O que te permite, justamente, construir na sua cabeça aquilo que você vai devolver, que é a essência do debate. Outro